Rapaz, pense numa coisa boa, é você já acordar com a madeira entrando, é isso aí, né? Aquele cheiro assim bem gostoso no cangote, assim no pé do tabaco, né? E tome madeira, adoro, né? Se acordar assim, você acorda disposta, com vontade, né? De viver, de trabalhar, de vencer. Uma das coisas melhores, né? Um dos melhores pecados que foi inventado foi isso. Foi chibata, né? Chibata, tabaco, foi um dos melhores pecados. Você já sai sorrindo. A mulher que leva madeira, todo dia você conhece. Ela é uma mulher disposta, sorridente. Agora aquela que só vem uma vez por mês, meu filho, ela é amarga, metida, fuxiqueira da peste. Né? Porque tem tempo de sobra. Agora se você é comida todo dia, meu filho, você não tem tempo não. Só tem tempo de olhar praquilo. Quando cair, Raquel vai levantar de novo. Pelo menos eu sou assim.